Sem sonho, sem visão, não tem meta. Vira uma meta sem conexão. E aí ele não consegue carregar esse time no... Sabe? Vamos, a gente tem que ir pra aquele lugar. E o Thiago chega num domingo desse evento e fala assim... E aí, você não vai ofertar nada pra turma? Eu falei, cara, como ofertar? Eu falei, aqui a gente tá no grupo mais premium, não tem o que ofertar. O cara já comprou o produto mais caro da empresa. O cara já comprou, o cara já comprou esse aspecto. Ele falou, cara, não é sobre a venda. Eu tenho certeza que esses caras querem muito mais da gente. Então, assim, no final das contas, cara, grandes projetos atraem grandes colabes, né? Fala, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Tec é Top Podcast. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, trazendo convidados e conteúdos incríveis. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia. A gente vai falar um pouco sobre venda, um pouco sobre história pessoal de um convidado que é absolutamente incrível. Incrível porque ele vem da área de tecnologia, aprendeu a ser uma pessoa de vendas e atendimento ao cliente, tende a dor do cliente e ele seguiu essa jornada indo para um caminho agora muito mais executivo, um caminho mais de estratégia, enfim, de indicadores. E eu quero explorar muito isso. Eu estou aqui com o Rodrigo Gianotto. Oi, Rodrigão, seja bem-vindo. Rafa, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, cara. Vamos para esse papo que eu estou empolgado. Nunca falei sobre isso, cara, sobre esse movimento, essa transição partindo lá da minha essência como programador até os caminhos atuais. Vai ser muito legal, cara. A gente tem bastante gente de TI, né? Nosso podcast é esse público. Eles vão adorar conhecer essa história, saber que você veio desse background. O Rodrigo Gianotto, eu vou apresentar você, Rodrigão, aí você me corri se eu quiser falar qualquer coisa aqui. Se falar alguma coisa errada, você já manda bala. Tranquilo, cara. O Rodrigo, gente, ele é... Hoje ele é... Bom, eu vou começar do grupo, né? Ele é CTO do Grupo Primo. O Grupo Primo que é uma das principais empresas de finanças, de educação em finanças do Brasil, junto com o Thiago Nigro. Ele é CEO do Equity Mais, que também é um negócio dentro do Grupo Primo que a gente vai explorar muito hoje aqui no podcast. Então, até para fazer esse bate-papo do CTO e agora CEO de um negócio, de uma unidade de negócio dentro do Grupo Primo. Eu sou praticamente uma anomalia, né, cara? O cara consegue ser CTO e CEO de uma unidade de negócio ao mesmo tempo, né? Eu acho que... Eu estou falando isso com humildade, né? Não com o ego inflado, não. Mas eu sou uma anomalia, eu costumo brincar. Estou preparando minha sucessão no cargo de CTO. Eu acho que é uma transição natural, porque você conhece tanto tecnologia e quando a gente olhar... A gente vai falar o assunto do Grupo Primo, mas quando você olha o Grupo Primo, com todo o respeito às pessoas incríveis que tem lá, o Thiago, etc. Mas é uma empresa de tecnologia, né? Se você para para analisar friamente, ela é 80% tecnologia, né? É como o corpo humano, que é 80% água. Acho que é quase como, né, está tudo ali. É, a gente é 100% digital, né? Nativo digital. Então, não tem como não ser tech, né? Não tem como não ser tech. Na verdade, o que fez o Thiago ser tão exponencial foi, de fato, as redes sociais e a tecnologia, né? Como seria? O Thiago é incrível, mas para ele fazer palestras fisicamente no Brasil inteiro, ele levaria 20, 30 anos para ficar conhecido como olhar. Então, tecnologia é o que faz o Grupo Primo, né? Então, é incrível. Com certeza, com certeza. Eu vou falar aqui que você, né? Um pouco mais da sua história. Você passou pela Empiricus. Ficou dois anos e meio na Empiricus. Eu também quero explorar um pouquinho sobre... Porque Empiricus foi um case incrível de crescimento. E crescimento com conteúdo, muito conteúdo, muito e-mail, muito newsletter, conteúdos específicos. Acho que seria legal a gente explorar um pouco. Você passou pela Accenture, que é uma grande, uma big tech em tecnologia. Ficou sete anos. Minha grande escola, né? É uma grande escola. É um rolo compressor no bom sentido da palavra. Porque ela te ensina a realmente trabalhar com TI, né? É uma empresa muito séria, muito importante. Muito séria. É a IBM. Passou pela IBM como analista. Você foi para o cargo de liderança e foi na Accenture mesmo, né? Foi na Accenture. Foi na Accenture. E é formada em ciência da computação pela Unesp. Então, sem mais delongas, eu queria explorar um pouco você, Rodrigão. Antes da gente começar a falar de toda essa parte legal, que você que está em casa está louco para saber, o grupo primo, o Rodrigo como CEO do Equity Mais, como funcionam as unidades de negócio. Um pouco mais para trás, né? Como foi a história dele com a Empiricus? Qual é a história da Empiricus? A gente quer explorar isso, mas eu queria perguntar antes de tudo. Rodrigo, vida pessoal. A gente está se conhecendo, um encontro. Me conta quem você é. Como é a sua história, assim, de sua família? Onde você nasceu? Como foi o seu berço? Legal, cara. Eu sou filho de um pai que é descendente de italiano. Meus avós já... Na verdade, meus bisavós vieram da Itália. Então, sou um mix... O Giannotto vem da Itália. Legal. A região de Vêneto, né? A Nônia é Vêneto. E do outro lado, a minha mãe... Minha família inteira é nordestina, do Rio Grande do Norte. Minha mãe nasceu em São João do Sabugi. Teve nove irmãos, né? E vieram de Pau de Arara para Limeira, que foi meu berço lá. Ela encontrou meu pai. Se casaram. Teve uma irmã, a Renata, mais velha, que é fotógrafa de família. Hoje é uma referência na região. Limeira, que é a região de Campinas, né? É a região de Campinas. É uma região incrível também, né? Para quem não conhece, é pertinho de São Paulo. 150 quilômetros de São Paulo. Cara, eu sempre fui atleta. Joguei basquete muitos anos. Quase fui profissional de basquete. Só que eu era o sexto jogador. Você está com quantos anos hoje, Rodrigo? Eu estou com 36. Eu gosto de contar essa história do basquete, que ela é importante, que eu era o sexto jogador. No basquete, o time titular tem cinco. Mas já é bom, pô. Eu acho que eu seria o centésimo. Mas eu era aquele cara que eu era chamado quando estava pegando fogo para olhar no olho dos jogadores e botar todo mundo no eixo. Falar, cara, a gente precisa virar esse negócio. Então, esse caminho da liderança, ele sempre teve em mim. Eu era o líder dos meus amigos. No bom sentido aqui, né? Quem olhava para todo mundo, cuidava do grupo, de certa forma entendia o coração, conseguia acessar o coração de todo mundo. E foi assim no basquete. Eu tenho uma... Eu sou... A galera fala que eu sou multifacetas, né? Eu sou músico também, sou compositor. Disputo festivais de canção pelo país, tenho dois CDs gravados. E também em projetos de música. Eu sempre fui o fronte dos projetos. Também me desenvolvi como líder nesse aspecto. E você toca o quê? É guitarra? Eu sou violonista. Violão, legal. Mas eu toco bastante coisa, assim, mas com... Assim, com propriedade, vamos falar, é o violão e a voz, né? E você gosta de que estilo musical? Eu gosto... Da minha mãe, eu tenho berço MPB e do meu pai rock and roll. Então, eu sou misto, assim, cara. Tem dia que eu estou ouvindo... É... Cara, Eric Clapton, Beatles, tem dia que eu estou ouvindo Tom Jobim. Então, é um mix, assim. Mas eu ouço de tudo. Mas o que eu gosto mesmo é... Música popular brasileira. Minha grande paixão. Tanto é que eu disputo festivais de canção de MPB no Brasil e tal. Que legal. E aí, para chegar um pouco na tecnologia, eu estava em dúvida se eu faria medicina ou se eu faria ciência da computação. Eu tinha um gatilho ali de prosperidade. Eu nunca fui um cara com visão extrema capitalista. Eu sempre tive um pé no lado social. Sempre me envolvi em causas sociais. Mas, sobretudo, eu já via, eu já percebi ali nos meus 16, 17 anos, eu já via um movimento de... Por incrível que pareça, assim, que eu conseguia visualizar que algumas profissões estavam começando a ser automatizadas. E eu queria ter uma profissão que me pagasse um bom dinheiro. Eu queria a prosperidade. Inicialmente, a visão de adolescente aqui... Não tem problema, né? A visão da época, claro. Então, assim, eu sabia que eu ia ter dificuldades na música e eu sabia que eu ia ter dificuldades no esporte. Nenhum dos meus amigos que seguiram no esporte hoje estão... Sim, mais no Brasil, né? Todos estão em uma segunda carreira. O cara fica até ali 30, 35 anos jogando, depois ele vai ser alguma outra coisa, né? E os meus amigos músicos, assim, mesmo os grandes músicos do país têm dificuldade em monetização. Então, acho que eu fiz uma boa escolha de tratar esses dois temas como hobby e partir pra uma disciplina, né? Com mais prosperidade financeira pra construir família, etc. E ainda bem que eu não fui pra medicina, porque hoje eu não sei lidar com sangue, eu não consegui tirar o dente da minha filha semana passada. Ela com o dentinho torto, assim, eu não consegui puxar, cara. E aí eu me encontrei na computação e lá na faculdade, né? Você falou, eu fiz o Nesp em São José do Rio Preto. E lá a liderança aflorou. Eu fui presidente da Atlética, eu representava 2 mil alunos. Então, eu uni esse lugar do esporte com a faculdade. Ou seja, você conseguia até ter o esporte durante a sua trajetória pra TI, né? Exato. Toquei ali, peguei uma Atlética com menos 60 mil reais de caixa. Na verdade, era uma dívida. Entreguei o projeto com 120 mil reais. Você foi presidente, então? Foi presidente. Demiti minha primeira pessoa com 19 anos, que era um professor de vôlei. Foi muito duro pra mim. Que não entregava resultado. Então, assim, sabe? Eu fui... Eu fui percebendo que o meu caminho... Eu já sabia que minha carreira não ia ser uma carreira de especialista. Ia ser uma carreira de generalista com foco em liderança. Mas eu aproveitei tudo que eu pude nos meus primeiros anos de carreira pra aprofundar minha base tecnológica. Pra não ser um líder que não tem o know-how, né? Pra ser um líder com... Se eu precisar descer lá no nível da tela do programador, eu consigo... Se eu precisar descer lá no nível da tela de alguém de dados, eu consigo dar direção. E eu acho que eu consegui trilhar esse caminho. E lá na faculdade, eu conheci minha esposa. A gente hoje está há mais de 15 anos juntos. Temos dois filhos. Temos a Flora, de seis anos. E o Gabriel, de dois anos. Flora de seis e o Gabriel de... A Flora vai fazer seis agora. E o Gabriel tem dois e meio. Muito bonito, cara. É um pouquinho essa história, né? Então, acho que eu consegui construir tudo. A música nunca saiu de mim. O basquete nunca saiu de mim. A base da minha formação sólida em tecnologia foi muito importante pro caminho que eu trilhei. E os aspectos de liderança foram dando sinais. desde os meus 10, 12, 13 anos até o meu tempo de faculdade. E hoje, olhando em retrospecto, eu percebo que tudo fez sentido era pra eu estar onde eu estou. Parece que... Assim, você acredita em Deus. Às vezes Deus vai dando uma jornada pra você, né? Sim, acredito. E às vezes tem uma coisa que acontece na sua vida que você não sabe por quê, mas que lá na frente você liga o ponto, né? Você fala, putz, passei por aquilo pra estar aqui nesse canto aqui. Com certeza, cara. Legal. Com certeza. Você falou um negócio interessante que o líder que está aqui assistindo o podcast, você que está aqui assistindo o podcast, olha que legal essa história. O quão é importante você entender um pouco da parte técnica a ponto de poder sentar com a equipe técnica, olhar o código junto, passar essa credibilidade. Acho que passa a confiança do time. Ah, ele não está falando só por falar. Ele não está aqui apertando aqui na... Enfim, colocando a energia só por fazer. Não, ele sabe o que está fazendo. Ele está aqui olhando nossas dores. Então, você vai ser sempre muito mais respeitado pelo seu time. Isso é incrível. Com certeza. Eu só acredito em liderança, por exemplo. Então, eu não acredito na liderança apenas... E outro aspecto, eu não acredito na liderança apenas pela liderança. Eu acho que um líder sem gestão também é furado. Então, são os dois espectros que eu olho. Sempre cargos de liderança que as pessoas que evoluem na liderança esquecem gestão. eles vão para um caminho mais de abraça árvore, sabe? Eu vou falar... O time está lindo, está todo mundo com as dores resolvidas, mas a empresa não cresce. Então, liderança sem gestão, para mim, é muito complicado. E liderança sem exemplo. E aí, o exemplo vem da base técnica, da tua esteira, da tua vertical. Não ter isso não gera inspiração. Perfeito. Não tem como ter inspiração para um líder que não tem... É o know-how técnico da hard skill, da habilidade técnica para desenvolver toda a estrutura. Você falou uma coisa interessante. Às vezes, você tem um time e você é um bom líder, você trata todo mundo bem, etc. Mas tem coisas que as pessoas não falam, mas que elas, no fundo, sentem, pedem, né? Quando você tem uma pressão saudável no time, todo mundo gosta. Todo mundo quer ter um líder que tem uma direção clara e que, mesmo apertando alguma coisa, tendo aquela pressão saudável, que tenha caminhos, né? Porque não tem realização melhor no mundo quando você tem uma meta e você bate essa meta, né, cara? Não estou falando nem comercial, eu digo em qualquer coisa, né? É muito legal. Eu estive recentemente com o Pedro Janot, cara. Você conhece o Pedro? Não, não conheço. O Pedro Janot, ele foi o CEO que trouxe a Zara para o Brasil na década de 90. Ele ficou oito anos como CEO da Zara. Ele só pegou bucha, cara. Depois, ele... Em 2005, talvez, ou 6, ele... Quando a Zul... Linhas aéreas, a gente... O pessoal decidiu, né? Foram gringos que construíram a ideia da Zul. Queriam CEO no Brasil, ele assumiu. Então, ele ficou mais cinco anos na Zul. Foi o primeiro CEO da Zul. Daí, até prontei para ele, cara, por que você pegou tanta bucha, cara? Não tinha um desafio mais fácil, né? Mas a história do Pedro é muito bonita, né? Em 2000... Acho que 2013 ou 14, ele caiu do cavalo, ficou tetraplégico. E ele, cara, é um CEO, assim, incrível. E hoje, ele dá palestras, conta um pouco da história dele ter alguns negócios. Aí, eu estive com o Pedro recentemente. Conheci ele pessoalmente. E ele falou, assim... A maior mensagem que ele trouxe é eu nunca dei um passo na minha direção das empresas sem definir um grande sonho. E a gente fala muito sobre isso, né, cara? Sobre visão. E eu, hoje, estando à frente, né? A gente vai falar sobre o Equity Mais, mas o Equity Mais é a escola de negócios do Grupo Primo, onde a gente desenvolve um aspecto educacional e de advisory em consultoria com empreendedores PMS, pequenas e médias empresas. Já passaram 2 mil empreendedores pelas nossas esteiras. É um projeto incrível. E é muito legal, porque a gente percebe que o cara não consegue atrair talento, ele não é uma empresima de talentos. Ele não consegue trazer o time pra dentro do jogo e vestir camisa, mas quando você olha tudo, vai a fundo na questão, o cara não tem a visão. Ele não tem o sonho, ele não estabeleceu o sonho. Sem sonho, sem visão, não tem meta. Vira uma meta sem conexão, né? Uma meta sem audácia, sem prosperidade. E aí ele não consegue carregar esse time no... Sabe? Vamos, a gente tem que ir pra aquele lugar. Aquilo é ambição. Ele não consegue construir ambição. Então, tudo volta pra essência, cara. A gente pode pegar todos os livros de gestão empresarial, de estratégia. Todas elas. Se a gente pudesse resumir, cara, tudo parte da visão. Empreendedor sem visão, sem grande sonho, não consegue construir caminhos de crescimento. Isso é tão interessante o que você falou, porque recentemente eu tava lendo um livro que eu achei super legal, que falava assim, que uma empresa não existe. Empresas não existem. O que existem são sentimentos de pessoas para empresas e colaboradores, clientes para empresas. Ou seja, se os seus colaboradores acreditam naquela empresa, a empresa existe. Se os seus clientes acreditam na sua empresa, no seu nome, na sua entrega, a empresa existe. Então, absolutamente é sentimento. Tem coisa que você compra porque a marca é X. Ah, a marca é X, eu confio. Mas não necessariamente aquela é a melhor ou aquela é a maior, não. Porque aquela marca em si X, você nem questiona. Ah, não, essa eu confio, vou assinar o contrato. Daqui, eu vou assinar. Então, isso é muito louco. Porque você falar do sonho é o que realmente, teoricamente, é o que motiva de fato o cliente, é o que motiva de fato o seu time, né? São percepções, né, cara? Eu gosto de trazer o exemplo muito legal também que você trouxe aqui. Pensa assim, você vai contratar um seguro. Você vai entrar num site lá que vai te apresentar opções de seguro. Daí tem lá, Porto Seguro, R$2.000 o seguro. Aí você tem HDI, R$1.800. De repente aparece lá, Ninja Seguros, não sei o quê, você fala, R$1.300. O que é Ninja Seguros, cara? Aí você vai ver, é uma empresa, tem lá 300 colaboradores, você vai aonde? Tá lá no nosso app e tal. Tá lá no nosso app, cara, eu vou na Porto Seguro, cara, eu não vou na Ninja ou qualquer outra que aparecer. Eu tô usando a Ninja porque não existe, né? Não tô queimando uma empresa. Se existiu uma Ninja, desculpa aí, galera. Se existiu uma Ninja, a desculpa foi a que veio na minha cabeça, tá? Não, brincadeira, não, brincadeira. É, imagino que não exista. Mas a HDI é muito conhecida, a Porto é muito conhecida. De novo, né? Elas vendem o quê? Credibilidade, né? Credibilidade, percepção, cara. Eu quero estar com esses caras, vou pagar 200 a mais aqui, mas eu quero a Porto Seguro, sai fora. Não vou mexer com isso aqui. E até é legal porque a gente tá falando aqui de um... E eu explorei muito isso na conversa com o Pedro, porque o que a gente tá falando aqui é de um mercado completamente fechado em termos de big players. Cara, muito difícil um novo entrante performar e o caso da Azul foi exatamente esse. A Azul entrou onde tinha na época Varig, cara, TAM, ou a Gol ali, cara, um negócio super saturado, igual você entrar em Telecom hoje, vivo, claro, oi, cara, chega um novo player, então se você não entra com uma diferenciação, com uma visão de muito claro, difícil. E caras muito poderosos politicamente, né? São caras muito poderosos politicamente. Eles têm muita influência, então, assim, você vai, você é um calo, se você fizer qualquer coisa errada, você tá ali e é exposto. E é engraçado, né? Eu acompanhei esse surgimento da Azul, né? E a venda deles foi muito boa, porque eles eram uma empresária brasileira, pra brasileiros, aí vieram com a ideia do avião, né, da Embraer, que eu achei super, super incrível. Pegaram hubs que ninguém queria, teoricamente, hubs menos explorados. Então eles abriram, o que a Azul fez, na verdade, na minha opinião, foi abrir um mercado novo, porque ela pegou aeroportos que não eram tão, não tinha malha aérea, desenvolveram a demanda, a demanda existia, tava lá com o ônibus, sei lá, as pessoas precisavam viajar, mas não viajavam, e ela criou um mercado novo. Então ela fez um favor pro mercado aéreo brasileiro, né? Ela dobrou, né? O Pedro trouxe um número que ele falou, quando ele assumiu, 50 milhões de CPFs no Brasil viajavam em malha aérea. E hoje, né, 15 anos depois da criação da Azul, um pouco mais, são 100 milhões de CPFs. Então é uma democratização absurda da malha aérea, né? Não dá nem pra falar que eles dividiram o mercado, né? Eles amplificaram, é incrível isso, cara. Quando você pega um negócio que você não é... Só que na hora que eles estavam chegando, ninguém queria eles, mas se, sei lá, se você olhar os números da Gol, os números da TAM, enfim, com certeza absoluta, mesmo tirando a inflação, os números deles aumentaram depois que a Azul entrou. Então, é muito legal isso. O cara entrou, ele fez um favor, cara. Agradeçam, o cara ajudou a desenvolver o mercado. Incrível. Outro case muito legal, recente, é da Carmed, né? Que a Carmed era um hidratante labial da CIMED, que eles fizeram a parceria com a FINE, e agora virou o Carmed FINE, que toma febre nas crianças. E o Adib, ele falou isso recentemente. Ele falou, cara, o mercado labial, eu não lembro o número, mas ele triplicou o mercado labial, o player mais relevante era a Nivea. Quando entrou a Carmed com a FINE, triplicou o mercado brasileiro de hidratante labial, eles se tornaram o player mais relevante, a CIMED, mas os números da Nivea aumentaram pra caramba por causa do desenvolvimento de mercado. Então, assim, é outro case super legal do que você está falando. É feito quase com o efeito borboleto, o efeito cascata de um player disruptando e levando todo o setor à frente, né? Muito bacana. Ele fez esse collab com a FINE, né? A FINE é uma marca que a gente tinha lá as balas de goma e tal. Tem um aspecto, pelo menos em nós, da nossa idade, que é um aspecto emocional pra marca FINE. Sim. Então, é muito louco. Tinha aquela dentadurazinha e tal. Muito legal. Mas tudo tem a ver com o branding. Então, eles pegaram o branding da FINE, amplificaram junto com o Carmed e a coisa foi. Porque, vamos falar a verdade, né? Uma indústria farmacêutica, o nome dela nunca foi uma coisa atraente pro público final. O que eles conseguiram fazer agora, né? Com a FINE e o Carmed foi isso, né? Ainda mais genérico, né? A CIMED é genérico. É coisa chata, né? Você vai comprar um genérico lá, você não... O cara fala, ah, esse aqui é da CIMED, esse aqui é da ENS, esse aqui é a mesma coisa, você nem sabe. Cara, me dá o mais barato. Então, o que o Adib tá fazendo com a indústria de genérico, trazendo essa perspectiva de branding, é absurdo, cara. Esse cara tá realmente revolucionando o setor. Eu acompanho bastante, né? O diretor de tecnologia lá eu conheço. Eu fico seguindo, cara, acompanhando cada coisa que eles fazem, porque realmente eles estão sendo... estão aumentando o mercado, e ao mesmo tempo aumentando e querem se tornar a principal farmacêutica do Brasil, né? Daqui a pouco já chega lá 3 bilhões, né? Que é a meta deles. Mas tem uma... Voltando a essa parte do acreditar, né? Do sonho do colaborador. Vou dar um exemplo. Aqui tinha uma antisseguradora, me veio um case da Allianz Seguros, que patrocina o Allianz Parque. Olha que interessante. Muitas pessoas, antes desse patrocínio, não conheciam a Allianz. Tá bem, Allianz Parque, Palmeiras, eu não sou palmeirense, tô só falando de um case incrível. Aliás, o estádio do Allianz Parque é maravilhoso. 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 Então agora, quando você vai contratar alguma coisa, bater o Allianz, você nem questiona. Não questiona. Allianz é Allianz. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso nas nossas empresas, Rodrigo? Cara, é... Eu patrocino outro estádio, eu coloco camiseta no... Patrocino um time de futebol, um esporte... Eu acho que sim, se fosse fácil, teriam vários cases. É foda, foda. E teria um playbook claro, né? Eu acho que é a sacada, assim. O Adib contando a história... Você já viu a história do surgimento da Carmed Fini? Não, não vi. Cara, bate um dia na porta da CIMED, um representante comercial grande da Fini, e fala assim pro Adib, cara, eu quero tua rede de distribuição. O Adib tem uma rede de distribuição própria, com logística própria, etc. Eu quero tua rede de distribuição e eu quero estar nas tuas farmácias, que você está também, né? Não nas tuas farmácias, mas nas farmácias que você está, eu quero entrar na distribuição junto. Eu falo, cara, talvez fosse sentido, mas eu só dou esse call se a gente fizer um Carmed Fini juntos. Cara, era uma conversa, era uma negociação, que ele colocou uma condição adicional, o cara provavelmente foi provocado num lugar que ele falou, cara, que loucura que esse cara está me falando. E foi ali, numa conversa. Então, tem esse... Eu falo muito sobre visão de negócios, eu tenho falado muito sobre isso, fiz até um podcast com o Flávio Augusto, lá no conselho, junto com o Salume, dono da Wine, e com o Daniel Castanhos, dono da Anima. O Daniel é incrível também. Eu estava com uns quatro falando sobre visão de negócio e a gente chegou numa discussão sobre o quanto isso é. A gente consegue desenvolver, treinar um CEO para ter visão, e o quanto é um negócio mais natural, é nato. E aí, eu acho que é um mix. Tem, assim, você pega o Salume para falar sobre a Wine, o cara, ele tem as métricas de consumo per capita de vinho em todos os países do mundo e acompanha isso no Brasil há 15 anos, a ponto dele dizer que a Wine está apenas começando no Brasil. Então, você vê a visão do cara, você fala, meu, isso é dele. E é um percentual muito baixo, né, de pessoas com vinho. Ou seja, tem muito a crescer ainda, é verdade. Mas eu acho que a gente se expor a contextos mundiais, e aí vamos no lugar da musculatura, né, desenvolver a musculatura de visão. Acho que a gente se expor a contextos, e aí, por eu estar no front com vários empreendedores, já, e, cara, minha realidade hoje é 50% do meu tempo lidar com desenvolvimento, infraestrutura, produto, dados e CRM, que são as diretorias que estão sobre a minha frente no Grupo Primo, que são ali 70 pessoas mais ou menos, e o outro 50% é falar com o empreendedor. pequeno e médio do Brasil de todos os setores. E é incrível, quando eu começo a fazer um exercício de contexto, exercício de contexto com eles, é assim, vamos partir do contexto do teu setor. Cara, quem que você modela no seu setor? O cara olha para o vizinho da cidade. Então, ele está mirando ali, o que o cara está fazendo, ele está com uma visão de cópia e de replicação, tá? Do que o outro faz, eu copio e replico. Uma visão de 100 metros. Eu começo a expandir e eu mostro a forma como eu absorvo os contextos do meu mercado, que hoje o meu mercado é educação financeira, educação de negócios e tal. E eu abro minha caixa de e-mail para esses caras, para eles entenderem o que eu leio. Então, eu leio, cara, TechCrunch, o maior portal de investimentos do mundo. Eu quero saber onde os grandes cheques estão indo. Estava lendo ontem, inclusive, uma empresa da Malásia de educação B2B para micro e pequenos empreendedores, um case global, o SAS, receber um cheque de 20 milhões de dólares. Eu falo, o que esses malucos estão fazendo? Eu vou lá, vou estudar a história do empreendedor, por onde ele passou, o que ele faz. Às vezes, numa leitura dessa, você pega um insight, um deal, que você vai carregando e vai pensando, vai anotando, tomando nota. Pô, e se eu fizer a mesma coisa? De um jeito diferente? É, e tem uma história, assim, bem breve, muito legal. Cara, caiu num grupo de WhatsApp para mim, eu vou contar essa história, nós não vamos cortar mas é uma história, cara, que dependendo de como vão escutar, vão só falar assim, pô, o Janoto foi maldoso aqui, mas eu não fui, vocês vão entender. Chega no grupo de WhatsApp para mim, assim, Finimize, o app número um da Europa, da geração Z, sobre educação financeira. O que que vem na minha cabeça? Eu falei, educação financeira, geração Z, não é uma... Não são palavras comuns na Europa, né? convenhamos que a Europa, cara, é uma população idosa, que, cara, tem qualidade de vida como prioridade, tanto é que não tem cases de empresas, muitas empresas, né, muito valiosas lá, geralmente tem complexidade de crescimento das startups, que é tudo muito local, uma empresa de Portugal, né? Não consegue entrar na Espanha, não consegue entrar na Espanha, outro idioma, etc. Culturalmente fechados, né? Como que esses caras estão fazendo isso? Aí, cara, entrou no grupo de WhatsApp, rolou, eu falei, cara, eu vou estudar o case. Eu falei, qual que é a melhor forma de eu estudar o case? Eu falei, eu posso tentar chegar no CEO lá dessa empresa e marcar um call, ou eu vou chegar no SDR, um agente de vendas dos caras. Aí, cara, procurei por SDR da Finemise, aí eu cheguei num francês, um jovem francês. Mandei mensagem pra ele, falei, estou interessado em conhecer a plataforma. Aí o cara me manda uma call, eu entro, aqui que eu falo que as pessoas podem entender como se eu estivesse fazendo uma análise de competidor, de forma desleal. Mas não, eu queria bater um papo. Você podia até fazer uma parceria, né? Eu queria trocar uma ideia e a ideia era uma parceria. Cara, esse cara me abre um PPT super estratégico no call, que ele provavelmente não deveria estar mostrando pra mim, porque ele não sabia quem eu era. E eu descobri ali na frente que esses caras no tempo tinham uma ideia de chegar em Latam. E eu olhando o case deles, era exatamente o que a Finclass do Grupo Primo está fazendo no Brasil. Então quando eu olhei aquilo eu falei, cara, tem um player gigante que está chacoalhando a Europa entrando no Brasil. E aí, cara, eu fiquei no call ali e ele foi mostrando toda a estratégia de avanço pra Latam. Então, você entende que eu me expus a um contexto? Eu fui cavar uma oportunidade fora do radar que está acontecendo lá na Europa e eu descobri um movimento de mercado que pode impactar o meu business daqui a dois, três anos e eu já consegui me antecipar. Então, o lugar aqui que eu queria falar você me fez uma pergunta simples e eu fui dando uma volta aqui pra responder que sobretudo é quais são os contextos que você está se expondo? Com quem que você está andando? Qual a tribo que você está andando? Pra trocar uma ideia. Quais são os empreendedores que estão à sua volta? Então, eu sempre levo o cara pra esse lugar das imersões. Cara, se envolva em grupos de networking, leia sobre o seu setor em sites internacionais, entenda onde os grandes cheques do mundo estão indo e vá atrás por que esses cheques estão indo? Quem são os empreendedores? Quais são as teses? Porque, assim, é um caminho pra aqueles que não têm a criatividade como Nigro, Salume, Castanhos, o próprio Flávio, que são visionários por essência. Como que você constrói essa musculatura? Então, eu acho que tem um caminho. Tem um caminho. Eu vou te fazer uma pergunta assim, só pra quem está em casa que não conhece. O que é o Equity Mais? Ele é uma plataforma como a Finclass ou ele é um grupo de empresários que fazem mentorias e tem encontros? Como é que funciona? O Equity Mais é um conceito de escola de negócios. Escola de negócios, ela começa lá atrás com a HBS, que é a Harvard Business School. E aí, assim, existe um movimento de mundo meio que de réplica desse modelo, cujo objetivo é você tanto educar executivos quanto empreendedores. Então, a gente tem algumas escolas clássicas no Brasil. A própria Starts, que começou lá atrás, o G4 Educação, que está se posicionando, é um dos líderes de mercado no Brasil. Tem a Conker também, tem algumas coisas. A Conker, né? Então, é um formato onde você tem uma esteira de imersões digital, são programas, alguns programas presenciais, com conceito de Twitch, igual é Harvard, por exemplo. E aí, você tem por trás um grupo de empresários e professores que conseguem construir essa esteira. A gente está bem no começo, tá? O Equity Mais, ele surge em março do ano passado, porque a galera chegava no Grupo Primo e falava assim, cara, vocês têm dois anos de empresa e vocês começaram meio que do zero. Assim, o que tinha antes do Grupo Primo? A história do Grupo Primo é o Tiago vendia os cursos dele, vários cursos ali como Primo Rico e o Bruno Perini, que é um outro influenciador grande de finanças, vendia os cursos dele. Esses caras se juntaram para montar um negócio de audiência proprietária. Então, eu não vou ir para a guerra do curso de aquisição, cuja aquisição está crescendo para todo mundo. Dado que eu tenho uma audiência, eu vou construir empresas para vender para essa própria audiência. Então, é isso. E clientes fãs, né? Clientes fãs. Clientes fãs. A grande sacada do mercado. Exato. Então, a gente parte de duas unidades de negócios educacionais. Bruno Perini, Tiago Negro e começamos a construir outras. A primeira foi a FinClass, que a gente, eram cursos livres, né? Dos caras, então a gente não tinha recorrência. Então, vamos construir o primeiro business de recorrência. Construímos a FinClass, uma plataforma de streaming e depois fomos construindo a tese. Hoje já são nove empresas. O Tiago, ele falou que apanhou muito na FinClass, porque ele desenvolveu a tecnologia, a área e etc. Mas hoje, a tecnologia é proprietária e tal, né? Mas é muito legal. Sim. Hoje são nove empresas, nove BU, cinco delas adquiridas através de M&A, de processo de fusão e aquisição. Então, a gente comprou uma empresa de Caxias do Sul, a gente comprou duas empresas em São Paulo e outras duas em outros estados. E aí, a galera chegava e falava assim, cara, como que vocês conseguiram em dois anos comprar cinco empresas, montar com 200 colaboradores apenas, então é uma empresa bem em linha, bem chutinha, o conceito de poucos e bons. E, cara, como que é o modelo de gestão? Aí, os caras começaram a entender que no nosso conselho, eles olhavam para o Tiago Perini, mas eles entenderam que no nosso conselho tinha o Rodrigo Janotto com a escola X. Aí tinha o Fernando Vasconcelos, que tem mais de 30 anos de varejo. Cara, foi CMO da XP, fez a IPO na Nasdaq. Hoje, o nosso co-show com o Tiago. Marcelo Tavares, cinco anos de BTG, alguns anos de Falcone. Mônica Saccarelli, fundadora da Rico lá atrás. Todo mundo acha que a Rico é do Tiago, mas o Tiago era o front da Rico. Mas a Rico foi fundada pela Mônica, depois a Mônica vendeu para a XP, foi fazer um sabático em São Francisco, voltou, fundou a grão e a gente comprou a grão. E assim, a galera começou a entender que tinham pessoas extremamente seniors dentro do Grupo Primo, executando uma estratégia de gestão bem sólida, com conceitos sólidos, eles começaram a nos pedir para ensinar. Então, cara, o empreendedor falou, cara, como vocês estão fazendo? Aí a gente começa o Equity Mais por uma demanda da audiência empreendedora, que a gente só falava com o B2C. Aí o cara, aquele cara B2C tem um CNPJ. Ele falou, cara, como que eu levo a mentalidade que vocês construíram em mim? No aspecto de educação financeira, como eu levo isso para a minha empresa? Aí a gente começa a fazer o Equity Mais, que era uma imersão apenas. Aí o que aconteceu, foi que no final do ano passado, oito meses depois de começar o programa, eu comecei a minerar os dados, estava numa... Sexta-feira, eu tiro minha sexta-feira agenda livre, eu fico só olhando para dados e fazendo análises para pensar no negócio. Eu ia te perguntar isso, os indicadores, CRM e como é que você... Quando na sua semana, com tanta coisa, você analisava isso? Você já respondeu sexta-feira. Não, sexta-feira eu não marco nada, é meu dia de playground, assim, eu fico minerando coisas, estudando... E tendo sacadas, e aí você escreve as sacadas e depois você bate na reunião da semana seguinte, não sei. É isso, é isso. Eu gosto muito de dados, ciência de dados, Python, é a minha... a minha conexão com tech como desenvolvimento, ela nunca sumiu, mas sobretudo, ela está cada vez mais no Python e análise de dados. Você deve olhar... Nos seus indicadores, você deve olhar tudo, desde as campanhas, quanto gastou, até quanto de audiência aumentou, enfim, você deve olhar o contexto geral em tudo, você deve olhar. Tudo já. Legal, cara. Mas sempre pensando em geração de receita. Sempre pensando em geração de receita. Mas só para fechar o ponto, eu minerei os dados, o que eu olhei? Cara, sem ter feito um esforço de criar uma unidade de negócio, como que a gente fazia aquisição? O Tiago fazia stories. Galera, empreendedores, atenção empreendedores, a gente vai ter uma imersão de três dias em Alphaville, quem quiser se inscreve aqui. Era esse o esforço, não menosprezando o esforço, mas assim, a gente não tinha montado uma empresa pensando em tracionar crescimento, era, cara, era um funil muito simples. Se inscreve no formulário, em site sales, pum, SDR Closer ligando, fechando e lota a turma de imersão. Eu olhei aquilo, tinha um passado 1.400 empreendedores em oito meses. Aí eu tive acesso aos dados do G4, tive acesso aos dados do acelerador, conversando com os caras, são meus amigos e tal. Claro, claro. E eu vi que a gente tinha 10%, 15% do que esses caras estavam fazendo com 300 pessoas, né? Com 200 colaboradores. Eu falei, cara, tem uma baita oportunidade aqui. Posso tocar? Aí começa a minha história nesse movimento de... Sendo protagonista. Sendo protagonista. Aí, cara, de lá pra cá a gente estruturou a escola. Mas como que você convenceu? Porque assim, você... Posso tocar? Conta como é que foi esse alinhamento com a empresa. É, eu montei, fiz uma análise bem robusta de 40 slides sobre o que eu tinha entendido. Montei uma visão de 90 dias pra mostrar pros caras que eu queria... O resultado que eu quero trazer é esse, 90 dias. Eu sei que tecnologia vai... Eu vou perder um pouco a mão ali, mas sobretudo é a área que a gente tem diretores mais sêniores da empresa. Então, também alinhei com meus diretores. Falei, cara, eu vou estar um pouco longe. Vão ser 90 dias. Toquem com autonomia. Eu vou focar aqui. Só que aí o Thiago bloqueou num primeiro momento. Ele falou, cara, você não está pronto pra tocar essa unidade de negócio. E o Thiago, quando ele fala... O Thiago, ele dá aula o tempo inteiro sem dar aula. E ele falou que o motivo era porque eu não sabia vender. Ele falou, cara, você não está pronto pra assumir. Não tem como assumir um negócio se você não sabe vender. E aí, cara... Isso foi em que... Foi em janeiro. entre dezembro e janeiro. Aí eu falei, beleza, cara, você tem razão. Eu não sei vender, eu nunca vendi. Só de TI, porra, né? Desculpa falar pra não. E aí, eu fiquei, cara, um mês imerso em side sales. Ombro a ombro com os vendedores, fazendo ligação. Cara, sentiu a energia de fechar uma venda desafiadora, porque são vendas de ticket de 18 mil reais, né? Na lata. Então, empreendedor tomou uma decisão de 18 mil reais pra passar três dias em uma imersão comigo mesmo, com o Thiago e outros convidados. Então, passei um mês ali e passei um mês de atendimento depois pra tomar as chineladas, né? Porque quem trabalha em atendimento toma chinelada o tempo inteiro. Mas, assim, eu não deixei o business de lado. Oficialmente, eu não assumi, me colocava no papel de CEO do Equity Mais, mas eu fui executando a tese, né? Ele falou, cara, mas, assim, vai se desenvolvendo. Até o momento que ele me colocou numa fria, lascada, eu tava num evento de Mastermind nosso, pensa, eu tô num grupo de empreendedores que pagaram 150 mil reais pra estar um ano com a gente. Aí, cara, um grupo super seleto e o Thiago chega num domingo desse evento e fala assim, e aí, você não vai ofertar nada pra turma? Eu falei, cara, como ofertar? Eu falei, aqui a gente tá no grupo mais premium, não tem o que ofertar. O cara já comprou o produto mais caro da empresa. O cara já comprou, o cara já comprou esse aspecto. Ele falou, cara, não é sobre a venda, é sobre você. Eu tenho certeza que esses caras querem muito mais da gente. Então, por que a gente não se conecta com as dores deles e executa uma estratégia de acordo com a necessidade deles? Ele falou, não sei como, mas, cara, você não pode sair desse evento sem tentar vender alguma coisa. Cara, fiquei suando frio, quase apertei o botão, aí no encerramento do evento eu fiz um pitch de vendas de um produto que não existia quase que como... Uma consultoria específica ali. Eu vou montar o que for importante pra vocês. Então, eu não vendi nada, obviamente, porque ficou um pitch meio sem pé nem cabeça, mas aquele processo foi muito importante pra mim. Hoje eu sou o cara que vai pro pitch, eu faço a imersão e faço um pitch de produto 150 mil reais. Hoje eu sou o cara que consegue quebrar todas as objeções da imersão, que faz roleplay com o time. Então, eu desenvolvi uma musculatura de vendas e estou cada vez melhor nisso, estou me apaixonando pra essa área, já sou um apaixonado, estou me apaixonando cada vez mais e entendo a importância dele ter me travado naquele momento. Foi muito importante pro meu desenvolvimento aquilo. E hoje estou tocando isso e dando crescimento na estratégia. A maior parte do problema das empresas, você tem lá o SDR, a empresa faz uma venda, mas o cara que vende não entrega, o cara que entrega não vende, o cara que entrega não recebe reclamação. E eu achei muito inteligente isso que ele fez, porque ele colocou você pra atender o cliente, entre aspas, fazer um job rotation, e você atendeu o cliente, tal, vendeu, e aí quando você foi pra entrega, a sua armadura de responsabilidade era maior, porque, cara, eu atendi você, eu vendi pra você e eu tô entregando. Cara, é muito louco isso, né? É muito bom, porque deixa você mais forte, mas preocupado, de fato, com o cliente, né? Com certeza, cara. E essa é a minha maior recomendação pra todos os profissionais hoje, cara, do analista ao diretor. Saiu uma pesquisa, a última pesquisa da, eu não lembro se foi da Michael Page ou da Robert Half, sobre a soft skill que é mais buscada hoje em dia nas empresas. Você sabe qual que é? Hoje a gente tá falando muito de ambidestria, que é o que você falou sem falar o termo, que é você ser um generalista que se divide em várias coisas, mas eu só coloquei a minha visão, mas mandava lá. Não, mas tem a ver com ambidestria, mas é adaptabilidade. Ah, legal. Cara, é semelhante, não tem como você ser adaptável também sem desenvolver ambidestria, senão você vai ser um cara meia boca em tudo. Mas acho que é um mix entre ambidestria e adaptabilidade, cara, e é isso. As pessoas precisam entender que a empresa precisa dar certo. Então, não é o engenheiro de software ali, cara, construindo um software e pensando na perspectiva do delivery. Eu tenho que entregar essa feature. Cara, meu amigo, não, não é sobre isso. Você precisa entregar essa feature e essa feature precisa resolver o indicador que ela foi proposta. Então, se você está fazendo uma experiência de checkout trocando steps de três para um, cara, porque você tem que aumentar a conversão, não é a feature pela feature. Eu não estou apegado a essas questões mais, assim, e o meu time de engenharia é um time de cabeça muito boa, porque a gente, os desenvolvedores nos últimos, anos, eles foram, cara, só se olha para indicadores técnicos, cara, cobertura de teste, volume de, frequência de deploys em produção, cara, isso está sendo desconstruído. Claro que é importante qualidade, claro que é importante tudo o que a gente está falando, isso tudo é parte de uma boa arquitetura, é parte de uma base, mas o indicador que esse cara tem que ser mensurado é a conversão, seja lá do indicador de negócio daquele squad que ele participa, né? Então, a amizestria e a adaptabilidade, ela conecta muito com isso. Você traz o desenvolvedor por a responsabilidade, cara, o que a gente pode fazer para melhorar a experiência do usuário, aumentar a conversão, aumentar a venda? É isso. Porque no final do dia é isso, Se não tiver isso... E você bota dinheiro no bolso dele se ele conseguir resolver esse desafio de negócio, é isso. Caraca, cara, isso é muito legal, isso é muito legal, porque realmente é... Você não trata a área técnica como só técnica. Você faz, cara, vocês são técnicos, mas, cara, vocês são de negócio também. Isso é muito bom. Até a gente tem um monte de executivo, diretor de TI assistindo o nosso podcast, essa provocação que você... Aí, já vale um momento... Vamos criar um produto junto, Rodrigão. Uma imersão para a gente fazer o que vocês fazem nas grandes empresas aí. É, o novo papel... Assim, a galera vai criando novos C-Levels, né? O último que eu vi que me... Esse eu não tive como não rir, cara. É o CVO. Já viu esse? Já, mano? Não, não sei não, cara. É o Chief Visionary Officer. Esse aí, para mim, bateu forte. Mas, enfim. Foi até um amigo que recebeu esse cargo recentemente, então, muito respeito a ele, mas eu tive dificuldade de entender o que um chefe visionário vai fazer. Mas, tudo bem. Mas, cara, indo para a prática aqui, assim, o CTPO, né? Sob o aspecto, assim, o que o CTPO traz para o mercado sobre uma reflexão além da sigla? Que produto e tecnologia tem que andar junto, né? Não adianta, assim, se você tem um CTO olhando só para a engenharia, pô, o Kubernetes, cara, tem que rodar, não sei o que lá, a migração, pô, a infra, a nuvem, cara, as redes, o back-end, o microserviço, o monolito, cara, o Facebook sobrevive em grande parte com PHP até hoje, sabe? Em grande parte em monolito. Onde foi que a gente se perdeu como líder de tecnologia olhando pormenores de, cara, vou ler um livro só sobre microsserviços, tá, cara? Mas, e aqui? Então, o CTPO, ele tem por essência botar a área de tecnologia no lugar de novo na era da eficiência. Cara, a era da eficiência é low-tech. Estou falando para as empresas que não são tech-first, tá? Estou falando de big techs. Cara, é low-tech, mentalidade de low-tech. O que eu posso usar de low-code? O que eu posso usar de menor custo possível porque eu preciso fazer meu negócio tracionar? Ponto. Essa é a mentalidade. E tem uma coisa interessante, faz muito sentido você criar uma solução que vai durar 10, 15 anos. Por exemplo, uma, sei lá, um billing de uma operadora de celular. Um sistema de billing de uma operadora de celular. Tá bom. Tem um ciclo de vida longo, você investe lá no micro-serviço, faz a melhor arquitetura, acho que faz sentido o investimento. Mas quando você olha hoje soluções de ciclo de vida curto, o life cycle é bem curtinho e tá tudo mudando tão rápido, Rodrigo, na sua área, eu tenho certeza que no grupo primo todo dia mudou alguma coisa. Se você ficar tendo a melhor, sabe, o preciosismo de cada tecnologia, cara, você gasta uma grana, dura seis meses, acabou o produto. Acabou. Não é difícil, é muito doido isso, né? É muito doido, cara. É muito doido. E até nesse cenário do billing, né? Cara, eu sou o instituto por micro-serviço, mas por quê? Cara, eu tô tendo um downtime de, cara, 20% na minha operação porque tá topando o CPU, beleza. Então, se eu quebrar micro-serviço, vai melhorar? Não vou entrar tanto nesses pormenores aqui. Sim, sim, sim. Mas só pra galera saber que tem um por trás aqui da tecnologia importante. não é migrar pela modernidade, não é o migrar porque o deploy vai facilitar. Cara, tem que ter um indicador de negócio junto com o deploy para facilitar, né? Não, a gente vai conseguir fazer hot swap, vai conseguir fazer zero downtime. Cara, não é sobre isso. Isso também, também é sobre isso. Mas essa é a mentalidade que eu carrego com todo mundo da área de tecnologia. e tem gente que não consegue. Tem gente, tem desenvolvedor que você começa a levar essa responsabilidade de produto para ele e ele me espana. Fala, cara, me passa a pizza por baixo da porta, me dá um back-end para construir que eu estou feliz. E está tudo bem, só que para mim não vai funcionar. Dentro da minha mentalidade, eu preciso de desenvolvedores que estão no game da empresa, skin the game. Eles querem ver a empresa ter rentabilidade, eles querem ver a empresa crescer, querem ver a empresa prosperar e eles vão ganhar dinheiro com isso. Essa é a minha mentalidade. Existem outras. sim, sim. Mas isso é importante, que traz a responsabilidade. Quer dizer, o cara está ali para jogar mesmo, para estar junto. Está junto. Na guerra, isso aí. Isso aí. Maravilha. eu queria, eu vou provocar um pouquinho você com relação a... Bom, eu queria falar um pouco sobre o marketing de audiência, que vocês criaram muito bem, com o podcast do Tiago, com o podcast também dos sócios, que é incrível. Aliás, eu vi o seu episódio com a Malu, vou colocar até na descrição desse episódio aqui. Legal. Foi muito bom sobre o marketing de influência. Ela realmente domina o assunto, né? E é engraçado, vou fazer uma provocação a você, né? Quem é o melhor aluno do Equity Mais? O melhor aluno do Equity Mais é o cara que tomou a decisão de forma consciente, ele está ali presente. porque muita... Eu vou dar uma explicação para voltar e amarrar. Claro, claro. Tem muita gente que toma a decisão. É uma decisão cara, cara. São 18 mil reais, só é pagar. Às vezes o MBA de dois anos vai ser 10, vai ser 14, vai ser 15. A gente está falando 18 mil reais para você passar três dias. É um baita do investimento. São dois dias e meio. Então, o cara que toma essa decisão pensando no ROI, cara, eu quero ir lá porque eu preciso voltar com 18 para casa. É isso. Ele está com a mentalidade errada. Então, se o cara vai, ele toma a decisão de forma consciente, ele entende que ele está em um ambiente com pessoas que estão buscando um ambiente de desconforto assim como ele e que ele tem que fazer daquele o maior proveito para ele trocar a maior parte de informações, fazer conexões e identificar seus pontos cegos, que pode ser um cara de um outro setor que está sentado do lado dele e se ele estiver fechado pensando no ROI ele não vai conversar? Então, a gente busca muito no processo de inside sales tirar da frente o cara que está buscando o ROI, tá? No pitch a gente descobre isso, o cara está muito seguro, pô, mas vai retornar, não vai retornar, não é para você. Não é para você. A gente quer o cara que está íntegro, inteiro ali, disposto a se sentir desconfortável. Então, esse é o melhor aluno do Equity Mais para mim. e esse cara vai ter LTV absurdo. Como é que eu faço? Eu ia te provocar e você fez uma resposta tão incrível como essa, né? Mas, assim, o modelo mental que eu queria chegar quando eu fiz a pergunta é tá certo, vou só complementar o que você falou, imagina, você tem vários caras de vários setores. Segmentação? Não. O que eu ia falar é que o melhor aluno do Equity Mais são vocês, cara. São vocês, cara. Vocês no Equity Mais, vocês nos podcasts, vocês trocando conversa com pessoas empreendedoras do Brasil inteiro de vários segmentos. Ah, com certeza. Só que isso é bom porque vocês são os melhores alunos e também são os professores. Então, assim, cara, eu aprendo muito a próxima turma, eu já conheci mais uns segmentos que eu nunca tinha ouvido falar. Com certeza. Isso é fudido, cara. Isso é fudido, cara. Isso é pensamento de segundo nível, cara. Você tem um pensamento de segundo nível aqui. Muito bom. Fudido, é fudido. Muito bom. Mas eu ia falar isso, que às vezes você vai para um lugar ou para uma imersão e tem um cara do lado com um problema que ele vai expor o problema dele. E você não tem aquele problema hoje. Sim. Mas na semana seguinte, puta, cara, olha, aquele problema, cara, agora eu tenho e eu já sei resolver. Com certeza. Não é só para você olhar quando você vai para uma imersão dessas, eu acho que eu olharia diferente. Eu não olharia do tipo, cara, o que é isso que eu vou aprender hoje que já vai me resolver hoje? Não. O que eu vou aprender hoje que amanhã vai me resolver? Com certeza. Com certeza. Eu acho que você trouxe o assunto de forma brilhante, assim, cara. Eu já implementei tanta coisa que eu aprendi, e o que a gente vê na maioria das imersões, não só de negócios, estou falando em geral, porque a gente está nesse momento, né? Eu acho que na era pós-pandemia, a galera está meio de saco cheio de MBA medíocre, medíocre no sentido de médio mesmo, né? Venda de curso na internet. Venda de curso na internet e eles estão querendo ir para lugares, encontrar pessoas, conversarem, tem um movimento muito forte de imersões e geralmente o que a gente vê é meio aquela relação one to many, um para muitos. Então é o palestrante na frente, é assim que a gente faz, é assim não sei o que, perguntas para ele, ele rebate, e a gente tem um diferencial muito forte que a gente vai jogando a pergunta de volta para a turma. Então a troca, o ambiente, ele fica extremamente rico. Fica leve também, né? Eu me lembro uma pergunta que uma, cara, uma construtora, chama Construtora Vieiro de Erechim, cara, lá nos Cafundé do Judah, como diz meu pai, é, cara, a moça, eles estavam em oito diretores seniors, é a quarta geração da Construtora Vieiro, tem mais de 80 anos a construtora. E eles estavam em oito diretores, foi a maior turma que já foi no Equity, assim. E aí a gente estava falando sobre LTV e a gente estava falando sobre a relação LTV sobre CAC. Você já falou em algum episódio sobre isso aqui? Não. A galera entende? Não, mas é legal falar o que significa, né? É o Lifetime Value e o custo de aquisição de cliente. Quanto mais longo é o tempo que o cliente, esse é o cliente, mais barato fica o custo de aquisição. Mas é só para quem não... A reflexão, assim, o mercado, quando ele olha para esse indicador, essa relação LTV sobre CAC, e o LTV, como o Rafa disse, o LTV, ele é, quanto de dinheiro esse cliente deixa no tempo para você? Ele entra por 100, depois de tantos meses ele deixa mais 400, depois ele deixa 500. Então, o LTV dele é mil reais, né? Tentando chegar mais ou menos aqui numa regra mais simples da gente pensar. E o CAC é o custo de aquisição. Então, se você pagou 100 reais para adquirir esse cliente, esse cliente deixou de LTV para você 100, é uma relação de 1. 100 sobre 100, uma relação de 1. O mercado gosta de empresas que conseguem ter relação LTV CAC acima de 3. E a gente estava falando sobre isso. Então, o cliente, ele deixa 3 vezes o que é o custo de aquisição dele. A discussão era essa. Daí vira a construtora, vira lá uma diretora financeira e fala, cara, essa conversa está muito legal, está muito bacana, mas, cara, eu faço obras de construção civil para grandes empresas, obras industriais, tipo Ambev. São 3 obras por ano que eu faço, faturo lá 150 milhões de reais em 3 obras. onde que está a LTV do meu negócio? Tem LTV no meu business? E eu aqui recebi essa pergunta, cara. Falei, caraca, cara, não sei responder ela. Eu preciso pensar muito porque eu acho que a minha resposta está óbvia, cara, não sei onde está a LTV. Aí eu virei e falei assim, como um bom mentor ali no corner, né? Eu falei, galera, tenho dificuldade de responder essa pergunta. Quem pode contribuir? E aí, cara, várias pessoas pegando o microfone e trocando ideia e a gente, todo mundo chegou no final que o business dela, o As Is ali, como que estava, cara, não conseguiria extrair uma relação de LTV. É guerra de preço, é BID, ela participa de leilão, guerra de preço, grandes empresas, por mais que ela tenha um relacionamento, margem apertadíssima, o cara mais escolheu o preço. E a gente chega no final e fala assim, eu falo assim, dado que a gente chegou nesse raciocínio, eu vou fazer uma provocação. Vocês gostam um dos outros? Vocês têm uma relação de afinidade? Vocês estão, ah, estamos juntos há mais de 10 anos os oito diretores. Eu falei assim, se vocês se encontrassem hoje, se conhecessem, vocês montariam a Vieiro? Aí ficam um olhando para o outro, não sei o quê. Depois de ter comido um monte de sal junto, aquela história toda. Aí eles saíram, foram para um, combinaram um off-site na volta do Equity Mais para discutir essa relação, porque a reflexão ali, cara, talvez eles não montassem a Vieiro. carregam uma operação complexa. Não que a Vieiro não seja um business, eles amam a Vieiro, mas assim, foi legal a reflexão para eles de falar assim, talvez a gente tenha que encontrar uma nova avenida, uma nova avenida de negócio dentro da empresa para que a gente tracione que no tempo a gente não tenha dependência 100% de um business de marcha apertada, de complexidade altíssima, comercial e etc. Então vamos descobrir uma nova linha. Então esse lugar de ser aluno é muito importante. por mais que no final dessa relação a gente tinha chegado à mesma reflexão que eu já tinha carregado na minha mente, sobretudo, cara, eu já aprendi muito, cara, mas muito, 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 implementei várias coisas que vieram de lá, assim, várias coisas. E você falou, às vezes, assim, às vezes o seu aluno, no caso, os diretores foram lá, justamente para ter esse chacoalhão e não era você falando, era você falando e todo o resto lá da turma que contribuiu. Então, cara, vocês precisam ter outras fontes de negócio. O negócio é bom, ele trouxe até aqui, mas é muito lutado, tem que ter outra fonte de renda porque um dia que não tiver obra, como é que faz, né? Exato. Então, que legal essa história, isso acho que é o que todo mundo, todo empreendedor que está acomodado, aliás, quando um empresário acomoda, já era, né, cara? É inacreditável, né? É impressionante. Tem que estar sempre buscando coisas novas. Sim. E nesse momento que a gente vive agora, que é a evolução... Aliás, eu queria provocar um pouco, vou provocar isso mais no final do episódio, mas eu quero provocar um pouco sobre o futuro com você. Bom, então voltando naquele assunto, quem ensina quem, né? Que acho que vocês são os maiores, enfim, os que mais aprendem ali. Como é que a estrutura hoje de podcast que vocês têm, de geração de conteúdo, o time é grande, como que é? Agora a curiosidade é minha mesmo, a gente está aqui produzindo podcast, nosso time está aqui, mas eu queria saber, Rodrigo, como que é no Grupo Primo essa questão de conteúdo? Porque é tão, assim, eu acho tão foda, cara, o que vocês fazem lá, só para a gente aprender um pouquinho aqui de fora. Cara, assim, são várias unidades de negócio, são nove, algumas áreas são, dentro do nosso conceito de ambidestria organizacional, cada unidade de negócio tem alguns departamentos que são isolados dentro da BU. Então, por exemplo, conteúdo, cada BU tem o seu, né? Porque cada BU tem uma narrativa, então ali o copywriter ou o próprio social media fica ali dentro. Então, o Thiago tem o Dani, por exemplo, e outros meninos ali, o Bruno, que cuidam da parte de conteúdo. Quando a gente entra para a esteira de produção, cara, produção de YouTube, produção de, enfim, podcasts e outras, ads, gravação de ads, etc., o pipe de execução dessa produção cai para o Primo Studios. Então, Primo Studios, aí sim, é uma área cross, que atende a empresa inteira, como se fosse uma unidade de negócio própria. Não é uma unidade de negócios ainda, porque ela não gera receita. Ela é quase um centro de custo. Tá, perfeito, perfeito. Ela é um centro de custo diluído, trabalha em alocações, e ali a gente tem três grandes áreas, né? A gente tem produção, eventos e a parte de edição, pós-produção das coisas. Então, é a galera que cuida das captações, dos estúdios, que faz os grandes eventos, como o FinDay, que a gente fez recentemente no ginásio de Birapuera para mais de 10 mil pessoas, e com a galera que faz as edições finais. E aí, é liderado pelo Kaique e pelo Lucão, que são os co-hosts do PrimoCast com o Thiago, que são os caras que estão com ele há muito tempo ali. Então, tem mais ou menos, acho que umas 15, 20 pessoas na estrutura dele, que ficam tocando isso. Acho que são mais para 20. E aí, esse lugar da social media, do conteúdo, fica alocado dentro de cada unidade de negócio que vai preparando as pautas. Então, o que o Perini vai falar no podcast, que host ele vai entrevistar, isso é o time dele que cuida. A partir do momento que eu entrei para dentro do estúdio, para a gravação, entra a Primo Studios até a publicação final. Ah, então, ele é responsável pela pauta, mas depois que gravou, e o que vai se fazer com aquele material, como divulgar, e entra... Isso, até o output dos vídeos e dos áudios, beleza. Aí, a parte de publicações fica meio mix, assim. Ah, vou cortar reels, geralmente fica, às vezes, para eles, às vezes, fica para a unidade. Então, tem algumas coisas, algumas atividades nesse meio do caminho que são... Depende da unidade e faz um jeito diferente. E vocês acompanham, pensalmente, a audiência de todas as redes sociais, vocês têm indicadores disso? Temos. Que legal, temos. A gente acompanha todas as redes, né? A gente tem... São cinco podcasts na casa, os três maiores é a PrimoCast, os sócios e os economistas, os três estão no top 20 de negócios do Brasil, PrimoCast, os sócios no top 3, e os economistas já estão no top 20. E aí, a gente tem o novo Dopamina Empreendedora que é comigo. Que é muito bom, aliás, vocês querem... Vou deixar o link aqui no canal, Dopamina Empreendedora, muito legal, muito bom esse episódio, esse podcast. Usei o termo Dopamina que eu estava lendo... Eu estou lendo o livro sobre dopamina, o livro recente. Não sei se eu recomendo a leitura, mas é um livro que está mexendo muito com a minha cabeça. Mas posso falar sobre isso se quiser. Opa, é um negócio diferente, ninguém fala disso, né? Legal, legal. É que é o lado ruim da dopamina, né? Então o livro, ele leva para um lugar do vício. Então a dopamina como um vício em todas as esferas. Então a psicóloga que entrevista os casos mais bizarros que você possa imaginar de vícios com drogas, com sexo, com... Então é um livro meio tenebroso, mas ele vai entrando num encaixe que vai deixando ele mais suave no final. Mas ele é um best-seller, é uma capa bonita, me interessou, eu li o prefácio e aí eu estou já terminando ele, foi bom passar, mas ele é o aspecto negativo. E o podcast, a ideia da dopamina era como um agente motor daquilo que a gente não consegue viver sem sobre o âmbito de liberação de prazer e realização. Então a dopamina empreendedora foi um aspecto de, pô, o empreendedor, depois que ele ouviu um, ele vai entender que se ele não ouviu um outro, vai faltar alguma coisa para ele no que diz respeito a realização e prazer. Então foi essa perspectiva da criação do nome do canal. E a gente tem um novo também de consultoria financeira, que é tocado por algumas consultoras, meninas, está bem legal o podcast também, começando agora. essa estratégia do LTV de vocês, do Grupo Primo, que eu acho muito legal, porque quando você olha a história, começaram com muito conteúdo, cursos, o Tiago dando curso, etc. Virou uma plataforma do Finclass, de streaming e tal, com um monte de conteúdo bacana, é um valor super acessível. Então trouxe um mercado que não existia, eu acho que a grande sacada do Finclass foi abrir o seu mercado para muitos milhões de brasileiros que podem agora consumir, porque o valor é acessível. Ele acessa, aprende sobre investimento, ele vai tendo degraus na vida dele, ele cresce, cresceu, ele pode ir para um equity mais um dia, por exemplo, ou ele pode fazer o curso do Bruno Perini, que eu sempre esqueço o nome do curso dele, que é o... Viver de Renda. Viver de Renda, que é muito... Todo mundo conhece esse curso, ele faz super bem e tal. E é até o ponto de ele ter... já o dinheirinho dele guardado e poder investir na Grão. E na Portfell. E na Portfell. É, assim, imagina um círculo na sua... Imagina um círculo aqui, ó. Aqui em cima começa a nossa parte de audiência proprietária. Então aqui é tudo que a gente faz de graça. Então tem os podcasts, tem os canais no YouTube, tem o Dinheirama, que é hoje um dos maiores portais de finanças e empreendedorismo no Brasil. Já, já, se a estratégia continuar dando certo, a gente bate em Full Money, bate em Money Time, em seu dinheiro, etc. Então é uma construção de canais aqui de orgânico que são nossas redes sociais, etc. Aqui, a gente tem cursos livres plugados. Então o primeiro caminho para a pessoa é começar um curso livre do Tiago ou um curso livre do Perini. Ou viver de renda ou do meu milhão. Leva o cara do ponto A ao ponto B. Aí chega o momento que ele fala, tá, como eu continuo? O caminho natural é levá-lo para a Finclass. A Finclass, ela é um edutainment. Então tem entretenimento, educação com entretenimento. Então o cara vai ter Masterclasses com grandes nomes do mercado. Só que chega o momento desse cara na carreira de investidor dele que ele fala assim, tá, cara, eu já entendi, tá legal, tô assistindo, tá massa, mas eu quero saber o que eu compro, cara. Eu compro Petro, eu compro Vale, eu compro que fundo. Eu quero ir para lá. E aí precisa ser uma empresa regulada pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. E aí foi a primeira aquisição que a gente fez. A gente comprou a Speech, que é quase a Empiricus, concorrente da Empiricus, quase a Empiricus no sentido de Business, né, porque tem algumas diferenças entre as casas, mas é uma casa de recomendação que tem na lista regulada pela CVM, então a gente comprou a Speech. Então o próximo passo do cara da Finclass é ir para a Speech. Eu já tô num outro pedaço, penso o círculo aqui, a audiência orgânica, agora eu tô em Subscriptions, assinaturas. Então tem Finclass e tem Speech. Chegou um momento que esse cara começou a falar pra gente assim, cara, eu quero educação formal, quero um MBA do Tiago. Aí a gente vem para esse outro lado aqui da bola, que são as educações formais e high ticket, é onde o Equity mais está, por exemplo. E aí, como bom empreendedor, a gente tinha dois caminhos. Ou eu faço com terceiros e testo a hipótese, ou eu vou direto e toco o barco. Fizemos com terceiros, rodamos o MBA do Tiago, foi um sucesso. A gente foi lá, fez uma segunda aquisição, compramos uma faculdade. É, porque precisa, né? É um trabalho absoluto, né? Nossa, regulamentação e tal. E a gente agora tá lançando o MBA do Paulo Guedes, cara. O Paulo Guedes tem cinco anos de contrato com o Grupo Primo, se tornou um parceiro grande da casa. A gente já lançou o MBA do Flávio Augusto, já lançamos o MBA do Luiz Barsi, do Washington Oliveto. Do Washington Oliveto, eu assisti algumas aulas lá no YouTube, cara, tá absolutamente incrível, né? Você percebe que a tese é a mesma, eu parto de uma audiência pra vender o MBA. Eu não vou vender o MBA que eu não tenho uma audiência junto. Sim, e se o cara não tiver dinheiro pra comprar, ele já ficou seu amigo, né? Porque ele assistiu duas aulas de graça, tá feliz, né? Exato. E aí... Ele vai comprar um dia, né? Vai comprar um dia. Exato. E aí, cara, esses caras inspirados pela história do Thiago, porque o Thiago foi assessor de investimentos lá atrás, começaram a nos pedir cursos profissionalizantes pra entrar no mercado financeiro. Cursos de assessores, consultores e gerentes de banco. Aí são cursos preparatórios pra certificações. Aí a gente viu uma empresa lá em Caxias do Sul que tinha mais 50% do market share, pum, compramos. Tá aqui, em subscriptions, tá? Então, percebam que o que eu falei aqui já tem, se eu não me engano, seis unidades de negócio. Thiago, Perini, Finclass, Spit, Top Invest, que é essa... Então, são cinco aqui. MBA, Equity+, 3, 5, 7. E aí, onde tudo desemboca? Então, tem aqui audiência proprietária orgânica, educação com subscription, educação high ticket e formal e tudo desemboca onde a gente quer... Onde está o LTV? Quais são as empresas mais valiosas do mundo? Você já parou pra refletir? Cara, não são de educação. Não tem. Me fala uma empresa de educação que está no top 20 das bolsas aí do mundo. Não tem, porque educação, cara, a gente faz várias escolas, a gente não se apega. Pô, eu sou INSPER, cara, eu vou estudar no INSPER todo ano. Pra vida inteira, né? Você fica trocando, né? E, cara, as empresas mais valiosas ou são grandes big techs ou são grandes bancos, né? Porque a relação com o banco é longeva. Então, a gente sabia que no fim era, cara, a gente tinha que desembocar nesse lugar de ser um business de investimentos. Então, a gente comprou a Grão e comprou a Portfel. A Grão é onde a gente tem nossa solução tecnológica de fundos de investimentos. Hoje, hoje a gente distribui alguns fundos ali, mas estamos avançando num caminho aqui pra definir os próximos passos, se é caminhar pra um lugar de corretora, caminhar pra um lugar de banking, mas ainda numa discussão estratégica. por enquanto, ela é uma distribuidora de fundos, né? E a Portfel é um business de gente, são consultores que fazem planejamentos financeiros, te auxiliam a investir nas melhores carteiras, que é uma evolução do modelo massivo do mercado brasileiro, que são assessores de investimentos, a AIS, que estão vinculados a uma instituição. Eu sou assessor da XP, eu sou assessor do BTG. O consultor, ele não é assessor de ninguém, ele tá livre. Buscando o melhor para o cliente. Ele cuida você, não recebe comissão por produto vendido. Mas aí a gente fechou a tese. Então, o LTV do Grupo Primo, onde que tá? Tá na Portfel e tá na Grão. Então, ah, eu venho um cliente do Equity Mais, eu vou ajudar a empresa dele, mas eu posso ajudar a gerir o caixa da empresa dele. Como eu faço o caixa de ser rentável, né? Ele quer abrir uma operação offshore fora do país, eu consigo, quer estruturar a holding dele, eu consigo ter serviços dentro da Portfel, quer trabalhar seguro dentro da empresa, quer captar dinheiro, quer fazer um roadshow para buscar investimento de M&A, a gente tá começando a estruturar dentro da Portfel uma boutiquezinha ali de M&A. E os investidores, engraçado, vocês têm um investidor grande que pode ser o cara que vai investir no negócio do cara que tá na Portfel, né? Então, é um ecossistema que se conversa muito bem, né? Não, o ecossistema tá fechadinho, tá, cara, assim, a gente, cara, teve, obviamente, dificuldades em execução de algumas teses, a gente chegou a montar uma escola de tecnologia, Start, acabamos de vender Start, mas, cara, tentamos montar uma escola de marketing que foi a Stage, que também não deu certo. Então, cara, hoje, não é que não deu certo. A gente só fala da parte que deu muito certo, né? Mas é verdade, vocês tiveram a Stage e não tá errado, né? São muitos negócios pra tudo dar certo também, né? Acho que um ponto importante aqui, acho que até pra corrigir minha colocação, não é que elas não deram certo sobre a ótica do cliente. Os clientes estão felizes, a gente tem alunos na Start super felizes e a gente tem alunos super felizes na Stage, mas não deu certo sobre a ótica de conexão com o ecossistema. Então, assim, cara, uma pessoa que entra pra Start não necessariamente ela vira um cliente grande ou um portfel no tempo. Uma pessoa que entra pra Stage não necessariamente, então não conecta com a tese. Aí a gente entra muito aqui em missão, visão e valores da companhia. Qual que é a missão do grupo primo? Na verdade, qual que é a visão do grupo primo? É ser o maior ecossistema de educação financeira e consultoria financeira do Brasil. Então, tudo tem que desembocar aqui. Aí eu tenho uma escola de tecnologia, como que vai se conectar com isso? Eu tenho uma escola de marketing, como que vai se conectar com isso. Talvez não queira ir pra área de investimentos, não queira ir pra portfel. É engraçado isso. São dois produtos super legais que agora eu não posso contar ainda, mas estão indo pra mão de duas grandes empresas do mercado, cara, e os clientes vão ser extremamente bem recebidos na continuidade dos negócios. A gente pegou parceiros que a gente confia pra caramba pra tocar as iniciativas. Então, assim, elas vão continuar vivendo, estão dando super certo sobre a ótica de alunos, mas dentro do ecossistema não fez sentido pra gente. e agora a gente está desplugando pra onde vai dar fit em ecossistemas empresariais. Caramba. Mas quem sabe num próximo aqui eu já vou poder contar. Tranquilo, Rodrigo. Mas obrigado por ter contado essa história, porque é importante, né, saber... Tem modelos, né, e se você não consegue agregar valor no tempo de vida do cliente, também não faz sentido, né? Se esse produto não... Se esse cliente que vem pra cá ele não continua, também não é bom pra ninguém, né? Tá certo? Sim, é bom, o produto é bom, mas o ideal é que você tenha essa relação de longo prazo, como você mesmo falou, né, que é o live time value. Bom, a gente está caminhando pro final, mas eu queria fazer algumas... Ah, uma coisa que eu anotei aqui que eu queria te perguntar. Cara, o conselho foi gravado no estúdio no Grupo Primo ou não? Sim. A gente tem dois andares no prédio. O vigésimo primeiro onde fica toda a operação e aí onde ficam os estúdios, os podcasts principais e os do YouTube. E a gente tem um segundo andar no prédio que são onde a gente faz as grandes produções e o conselho é feito lá. Cara, absolutamente lindo aquele cenário que vocês criaram, né? É maravilhoso. Como que foi pra você participar desse projeto do conselho? Qual foi o resultado? Porque eu vi que, assim, incrível, né? Explodiu de audiência. Cara, tudo que a gente faz tem um propósito de geração de receita, tá? Tem que ser assim, né? E quando a gente montou o conselho, o objetivo do conselho sempre foi vender o MBA do Flávio Augusto. Que a gente tem uma parceria, né? Já bem relevante, já tá avançando nas turmas que é o MBA de vendas do Flávio. Então, cara, como tese, deu super certo porque o podcast ficou sensacional. A galera adora. Acho que tiveram grandes nomes. É um podcast que cresceu muito rápido e tá também até hoje nos top 20 lá. eu não elenquei ele como um podcast da casa porque ele é quase uma collab, né? É uma collab entre Flávio e a gente. Mas é um podcast nosso, devia ter considerado, inclusive. Então, deu super certo. E como foi a minha participação lá, cara? Eu fiquei nervoso pra caramba, cara. A gente confessa. Eu já fiz podcast com o Tiago, com o Perini, fiquei super tranquilo. Mas, cara, sentar num ambiente de ultraprodução, várias câmeras gigantescas em volta de você e a minha esquerda estava Daniel. O Castanho que é muito simpático. Flávio Augusto e aqui o Salume que são dois caras com mais de 20 anos de história de empreendedorismo, né? E eu tenho ao mesmo tempo de executivo, se for parar pra pensar. Empreendedorismo eu estou empreendendo há cinco anos. Passei pela... Eu começo a empreender quando eu fui pra Empiricus que eu saí do lado consultivo, do lado de atender clientes pra... Negócio. entre empreendedorismo e tocar negócio, né? Então, eu estava meio bloqueado sobre quais histórias eu vou contar frente a esses caras que disruptaram mercados, né? Um trouxe HSM Singularity pro Brasil, né? E o outro, cara, construiu o maior clube de vinhos do Brasil e, cara, com mais de 400 mil assinantes. Um tinha 400 mil assinantes e o outro tinha 400 mil alunos. Então, eu fiquei um pouco... E aí, o Flávio me posicionou no podcast sem a gente combinar quase que como um mentor de empreendedores. Não como um empreendedor. Então, eu fui mais numa linha e achei que foi legal isso. Porque acabou que... Tinham histórias maravilhosas pra ser contadas pelo Salume e pelo Castanhos. Castanho. E aí, do meu lado, eu fui arredondando um pouco da bola porque o Flávio foi me jogando essas perguntas. Cara, e visão? Dá pra desenvolver ou não dá? Então, a gente falou um pouco disso. O que você acha, Janato? O que você fala pra um cara de um PMA sobre isso? Então, o pessoal gostou da participação sobre esse aspecto porque os dois ficaram falando de business e business. E o Fábio, ele domina a pauta mesmo? Ele é bom daquele... Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Absurdo. Ele pega rápido as coisas, assim. Conecta rápido as pessoas. Uma pessoa tá desatenta ali, ele já puxa, já. É aquele jeito mesmo. Ele domina o ambiente, cara. Domina. Tem atenção a tudo, consegue conduzir de forma magnífica, fala super bem. Tem umas histórias boas com o Flávio, cara. Já tive muita experiência legal de conhecer lados dele que são pouco explorados, assim. O cara é genial. Incrível. Eu acho muito legal vocês conseguirem crescer e ter essa questão do collab também. Trazer grandes nomes, fazer parceria. Agrega valor pros dois lados, né? Com certeza. Um dos maiores collabs que eu acompanhei, que não tem nada a ver com essa área, mas que eu tô acompanhando, você também deve estar acompanhando, que é o collab do Cariani com o Projeto Flow, com o Sergião dos Foguetes. Eles tiveram um podcast do Chiquiracati Cast, a gente tá gravando essa semana, e eu estive com eles agora. Faz dois dias atrás eu tava no estúdio com eles e tal. Os meninos são conhecidos, né? O Carioca e o Bola, e eu pedi pra estar lá. Cara, é absolutamente incrível, né? Porque eles conectaram o cara da ciência e o cara do... E o cara... E o... Enfim, e o mundo fitness, e um... Como eu fico apaixonado pelo mundo... Né? Do tudo que o... Do que o Sergião fala. E o Sergião também ficou... Ele enaltece, cara, como é bom, tem cuidado físico, tem cuidado da saúde e tal. Incrível. E vídeos de 5 milhões de views e tal. Eu tô acompanhando isso com muita... E acho que é isso que vocês fazem também. Sim, sim. É, cara, esse ambiente de collab, ele é muito potente. É só encontrar o fit certo e avançar. A gente falou aqui de vários collabs, né? Inclusive da CIMED com o FINE. E acho que o empreendedor tem que caçar essa oportunidade. Mas você nunca vai conseguir fazer uma collab sem definir um grande sonho, sem definir uma grande visão. Então a gente vai partir daquele lugar que a gente começou. Quem vai querer fazer collab com você se você não tem esse lugar, não constrói esse lugar? Então assim, no final das contas, cara, grandes projetos atraem grandes collabs, né? É, isso aí. E a gente tem... pra gente acaba se tornando... Tem muita oportunidade na mesa. A gente tem que falar não pra muita coisa e escolher as que mais fazem sentido. Legal, legal. Rodrigão, eu queria que você desse agora uma dica aqui no Põe de Estacamento pro final. Eu queria que você falasse pro Executivo de Tecnologia, pro Diretor de TI, uma pincelada de como deve ser a postura dele nesses próximos anos de tanta disrupção e mudança com IA também, com tudo que está acontecendo. eu vou dar um... Posso dar uma mensagem antes? Pode, pode. Antes de falar sobre o futuro? Eu tive uma conversa há uns 15 dias atrás com um grande Executivo Sênior de Tecnologia de um unicórnio, tá? E eu fiz uma pergunta pra ele assim, como que foi o resultado da empresa no último quarter? Ele não soube me responder. Então a reflexão que eu deixo pra qualquer Executivo, tá? E não só pra Executivos, pra qualquer colaborador de uma empresa, assim, tenha clareza, se você não tem uma clareza quanto está o faturamento da sua companhia, como você vai entregar resultado? E muito provavelmente você está orientado a uma direção que te deram de delivery, de entrega de projetos. Quando essa conversa que eu tive, ela foi pra esse lugar. Eu falei, então, caramba, se você não sabe nem como a sua empresa fez, quais são as metas da sua área? Aí ele me respondeu, ó, eu tenho que economizar 150 mil reais por mês em custos de cloud. Eu falei, por quê? O que vai mexer? Qual ponteiro vai mexer? Então, a principal reflexão aqui é, e assim, e eu estou falando com um superintendente de tecnologia de um unicórnio. E tem um porquê que eu estou falando isso, porque essa é a grande, a grande maioria dos executivos estão contaminados com o corporativismo empresarial. Os caras têm uma bagagem incrível, conseguem implementar grandes esteiras de delivery, conseguem implementar grandes projetos, obter grandes sucessos, mas não estão conectados estrategicamente com a visão financeira da empresa e não estão querendo dar esse próximo passo. Isso aqui que é mentalidade empreendedora. Não existe outra forma de ter uma mentalidade empreendedora se você não está conectado com o lado de financials da companhia. Então, essa é a primeira direção e eu sei que existe uma grande parte dos executivos que não conseguiriam me dar a mesma resposta da pergunta que eu fiz. e só a título de curiosidade, se você perguntar para mim qual foi o resultado financeiro dos cinco maiores players de educação da Bolsa no último quarto, eu sei responder cada um na ponta da língua porque eu sei tanto o meu quanto o estudo dos meus competidores. Eu sei cada linha, onde está evoluindo. Então, fica aqui uma segunda reflexão de como que você quer crescer na sua carreira, como você quer crescer no caminho da direção para CEO se você não sabe nem o seu quanto mais os seus concorrentes. Então, essa é a principal reflexão. Em relação à tecnologia, o meu direcionamento ele é bem polêmico. Eu sou da linha e estou implementando uma linha de eficiência extrema nas minhas companhias que eu atuo, que são nove dentro do grupo primo. Então, eu estou numa mentalidade low-tech mais do que nunca. Então, estivemos numa reunião de conselho semana passada junto com o XP e outros e a gente levou que são parte do nosso board lá e um dos temas que foi me questionado foi se eu não estava preocupado que a gente não tinha uma área de inovação dentro do grupo primo olhando para inteligência artificial e futuro disso. E eu disse que não, porque a tecnologia hoje está tão fácil de ser usada que o que a gente vê é que o tipo de empresa que quer causar disrupção e quer estar na linha de frente, eles vão ganhar o ônus, eles vão ganhar, vão ficar a bandeira, eles vão ganhar a medalha, só que em um, dois meses, qualquer empresa lean e rápida consegue chegar com a evolução da tecnologia, consegue fazer integrações rápidas e chegar a replicar ou aprimorar implementando uma tecnologia nova. então eu olho com leveza o caminho e a velocidade que eu estou drivando nas minhas empresas em relação à tecnologia, mas eu não estou tão atrás, então eu estou ali três, quatro meses atrás das tendências, porque é isso que a gente precisa estar, a gente consegue implementar rápido as tecnologias, então eu tenho sim implementado muitas iniciativas de AI, qualquer pessoa que tem um banco de dados, seja ele estruturado ou não estruturado na empresa, consegue treinar modelos prontos e tem inúmeros modelos prontos dentro de todas as clouds para você trazer eficiência para o seu atendimento, construir uma primeira linha de atendimento com respostas automáticas, isso é o básico que você deveria estar fazendo, para te ajudar a minerar e tomar decisões mais claras, por exemplo, para fazer uma next best offer para os seus clientes, então são coisas que você não deveria olhar com cara de medo, de pânico, existem modelos prontos, você só precisa ter um banco, estruturá-los, jogá-los para o modelo, você vai ter lá, para o cliente X você tem que ofertar Y, depois Z, depois W, é só ter banco de dados e colocá-los para os modelos, então sob a ótica de eficiência e implementação estrutural de inteligência artificial, eu estou olhando de forma sistêmica nas minhas soluções de back office, então a gente tem Salesforce como CRM Core dentro do grupo primo, então isso tudo está no meu radar, isso tudo é para ontem e a gente tem que fazer, mas a evolução da tecnologia eu estou acompanhando, mas eu já sei a empresa que eu quero ser, eu não quero ser a empresa inovadora mais investindo caminhões de dinheiro em linhas de frente de desenvolvimento, de inovação, de tecnologia, porque eu sei que o segundo tipo de empresa que é o que eu sou, que são os aperfeiçoadores, a gente sendo leve e tendo um bom time à frente, a gente consegue rapidamente pegar algo que está pronto a aperfeiçoar e avançar no mercado. Maravilha! Esse recado acho que a gente tem que fazer um corte especial porque foi muito bom, cara, você deu uma série de dicas importantíssimas para o diretor de tecnologia para ele sair do problema, só ficar no delivery e olhar também para a estratégia, olhar um pouco para fora do dia a dia estressante, que é até aí às vezes, então, esse recado aqui conecta com muitos diretores de tecnologia, muitos executivos. E para você que quer entender um pouquinho mais sobre isso que o Rodrigo falou aqui, a gente está lançando a imersão CISO, para você, aqui no final do canal, brincadeira, brincadeira, mas poderia, poderia ser, mas é brincadeira, pessoal. Mas para você que quer implementar inteligência artificial, agora o recado é sério, inteligência artificial no seu negócio, a nossa divisão de inteligência artificial da Innovation, Innovation AI, está disponível com algumas soluções já prontas que a gente consegue plugar dentro do seu negócio para te ajudar a começar esse caminho com inteligência artificial. Isso é para ontem, né? Isso é para ontem. É isso que eu estou falando, gente, a minha mensagem aqui foi nessa direção, então, que bom que vocês têm aqui uma solução super legal para os empreendedores, porque a minha mensagem aqui para todo mundo é se vocês não têm processos simples de linha de frente e de eficiência com inteligência artificial, a gente tem aqui uma oportunidade à frente muito legal. Não vale a pena você investir, que nem você falou, acho que faz sentido, não dá para você desenvolver uma IA sua do zero, vai gastar um caminhão de dinheiro e tem que pegar aquilo que está pronto. Todo dia tem coisas novas, todo dia muda, a gente costuma brincar lá que a gente está usando as principais APIs do mundo, de AI, modelos que já existem e tem um problema que chega para a gente, putz, esse problema aqui não dá para resolver ainda. Passa uma semana, em uma semana já surgiu alguma coisa, não, ó, cliente, isso aqui que você pediu agora já tem. Então, assim, não tem como você querer desenvolver, até porque você nunca vai ter os bilhões de dados e a nuvem que esses caras, que os big players têm. Não adianta, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. E para você que quer se aprimorar na área de tecnologia, se inscreve lá no innovationacademy.com.br, lá você tem, para um valor super baixinho, você tem lá um monte de conteúdo legal para você que quer começar a programar, quer começar a entender a inteligência artificial, quer começar nessa esteira de conteúdos. Acho que é isso. Queria agradecer muito, Rodrigão, pela sua presença aqui. Valeu, cara. Que incrível. E a imersão a gente deixa para o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.